Tira o pé do chão Rio de Janeiro! Quem festar no que pode, pode chegar! Destruindo o mundo inteiro, vamos ler o que é que dá! Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé! Guitarra de rock e roba, truque de canoblé, bailar! Pra ver a trigo se balançar, deixando a terra tremer! Em verdade lá mandou chamar! Avisou! 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 Brasil! Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé! Guitarra de rock e roba, truque de canoblé, bailar! Pra ver a trigo se balançar, deixando a terra tremer! Em verdade lá mandou chamar! Avisou! 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 Oh, o meu cará é chamos! Que vai rolar a festa! Vai rolar, o povo do que tu mandou avisar! Que vai rolar a festa! Vai rolar, o povo do que tu mandou avisar! Como em meu amor, tem! Que foi a lã, 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 lã... Só beleza Tem gente de todo amor Tem raça de toda fé Guitarra de rock e roupa Que de candomblé vai lá Pra ver a vida se balançar O chão da terra tremei De verdade lá mandou chamar Avisou, avisou Avisou é o meu servidor Avisou que vai rolar a festa Vai rolar O povo do que tu mandou avisar Que vai rolar a festa Que vai rolar O povo do que tu mandou avisar Que vai rolar a festa O povo do que tu mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar o povo do que tu mandou avisar O povo do que tu mandou avisar O povo do que tu mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar o povo do que tu mandou avisar